Atenção, atenção, vamos ter agora para atender a pedidos... Falando ainda de Brasil, Dilma Rousseff, da nossa presidente. O que os búzios trazem de mensagem para ela? Este é o pior momento político para a presidente Dilma Rousseff desde a sua eleição em 2010. Dilma tem apenas 10% de aprovação e essa é a taxa mais baixa de sua trajetória no Palácio do Planalto. O vice-presidente Lula criticou hoje o seu próprio partido, disse que o PT perdeu o sonho e só pensa em cargos e eleições. Eu acho que o PT perdeu um pouco a utopia. A gente só pensa em cargos, a gente só pensa em emprego, a gente só pensa, sabe, em ser eleito. Esse verão eu decidi fazer algo de diferente. A presidente Dilma, que enfrenta a queda recorde da popularidade, tenta mudar o discurso e aposta numa agenda positiva. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens ou mulheres sapiens. Música 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 Música